Alunos do quinto ano, por favor, não brinque com a bola sem a minha permissão Vai a merda, professor, a gente tá brincando aqui, sossegado Eu odeio essa tua No baixo dela não, professor, a gente dá, eu vou dizer pro tio dela, que é o cabeça, viu que é meu amigo também Cabeça me deu pra pouco em tu, porque tu me bateu Cabeça é? Cabeça é? Ai, eu vou dizer pro cabelo Só não vou te bater também, minazinha, que eu tenho que resolver bem nenhuma coisa no sétimo ano, viu Fique ciente, não desobedeça o professor da escola, que vai ser pior Professor, as sobras caiu no chão Obrigado, João Miguel Foi ele, cabeça Opa, pouco, fio, professor, foi de F, certeza Beleza